E vamos começar com uma notícia muito importante para a comunidade acadêmica. Começou a circular nesta segunda-feira, dia 11, a linha do intercampo noturno, com a finalidade de realizar o retorno dos alunos do Politécnico ao centro de Curitiba. A linha foi criada pela Pró-Reitoria de Administração, a PRA, em parceria com a Central de Transportes, após uma análise de viabilidade e estudos de campo. A partir de agora, em todos os dias letivos, um ônibus sairá do centro Politécnico às 10h40 da noite, com paradas no CEPT às 10h45, no bairro Rebouças, próximo à loja Cassol, às 10h55 e com previsão de chegada na Reitoria às 11h da noite. A linha Intercampo Noturno terá o funcionamento experimental durante o mês de novembro e, caso a demanda se confirme, será mantida de forma definitiva. A PRA solicita aos estudantes que divulguem um novo serviço, para que mais alunos, especialmente de outros campos, também possam se beneficiar.